Segredos revelados. A quem interessa a prisão do ciberativista australiano Julian Assange? O cofundador do Wikileaks estava refugiado na Embaixada do Equador em Londres desde 2012. Mas o atual presidente do Equador, Lenin Moreno, acabou entregando o ciberativista à polícia de Londres. E agora, os Estados Unidos pedem a extradição do ciberativista. A questão é, o que está por trás da prisão de Assange? O Wikileaks nasceu em 2006 para tornar público o cruzamento de informações entre governos e denunciar regimes totalitários que se disfarçam de democracias. Durante 2010 e 2011, o Wikileaks vazou mais de 730 mil documentos diplomáticos e telegramas ultra-secretos do governo dos Estados Unidos com informações sobre o interesse econômico estadunidense ao mandar tropas ao Afeganistão e ao Iraque no início dos anos 2000. Os vazamentos também contestavam as versões oficiais sobre torturas e execuções sumárias de civis cometidas pelo exército americano no Oriente Médio, que matou mais de 100 mil pessoas de 2003 a 2009, 63% delas civis. Em 2010, documentos da diplomacia estadunidense vazados pelo Wikileaks mais uma vez escandalizaram o globo. Revelavam como os Estados Unidos conduz de forma sombria as suas relações internacionais. 2011, o Wikileaks vaza quase 800 documentos secretos do Pentágono. Os arquivos denunciavam como o governo dos Estados Unidos se utilizava do Centro de Detenção de Guantanamo, em Cuba, de forma ilegal para obter informações de seus presos recorrendo à tortura. 2015, documentos ultra-secretos revelam que Dilma era vítima de espionagem pela Agência de Segurança Nacional estadunidense, a NSA. Os Estados Unidos se beneficiariam com o golpe de Estado para facilitar a privatização e a venda do pré-sal brasileiro. Um dia depois da prisão de Assange, o Equador prende outro ciberativista ligado ao Wikileaks, o sueco Olabini. As razões da prisão não ficaram claras. Ele é acusado apenas de tentar desestabilizar o governo, que sofre denúncias de corrupção. Dias antes, o ativista tinha dito no Twitter que era alvo de uma caça às bruxas. Desde 2008, o Pentágono já sabia que poderia sofrer com toda essa movimentação e já planejava a exposição e perseguição criminal que culmina na prisão de Julian Assange.